Oi galera, bom dia, eu sou aqui para mais um vídeo no meu canal e gente, no vídeo de hoje eu estou aqui com o Vitor, oi povo, Felipe, oi E bom, no vídeo de hoje a gente vai trollar esse Toringa Trollagem de novo Tá, no vídeo de hoje vai ser algo diferenciado, né, que o título de vídeo, como vocês já viram, é pedaço, pedacinho, pedação No caso, a gente vai pegar o copo, passa aí o copo, produção Entendeu? A gente vai sortear e por exemplo agora, eu peguei o pedaço, entendeu? Eu peguei o pedaço, pedaço Aí no caso a produção vai colocar alguma coisa aqui e se eu tirei o pedaço, eu vou pegar o pedaço do tamanho normal Se o Vitor tirou o pedaço, ele vai pegar o maior, né, e Felipe teria que pegar o menor porque sobrou só o pedaço Pedacinho Pedacinho, é Aí é isso daí, esse é o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não não perder vídeo nenhum Segue todo mundo lá no Instagram E é isso, bora? Bora Bom, gente, então bora começar esse desafio, manda aí produção Bom, para que não seja coisa ruim, viu? Ó, eu vou pegar aqui, dessa vez eu quero um pedacinho E vai ser em ordem, vai ser eu, aí depois é o Vitor, depois o Felipe Aí, vocês já entenderam, né? Na próxima rodada do Vitor é o primeiro a pegar, entendeu? É isso aí Eu tirei... pedaço Ai, ufa, não é pedação Eu queria pegar um pedaço, porque se for ruim, não é muito Não é pedação, o pedaço é o pedaço normal Então tá suave Você tirou? Pedacinho Felipe, pedaço! É, não preciso nem ler, eu acho Beleza, bora tirar, então é treito, dois, um Ah, meu Deus É, eu não posso comer chocolate mesmo? Isso, isso foi um... Vai comer a barra inteira agora? A barra inteira? Por leisinha, né? É um pedacinho, um quadradinho por pedacinho Bom, eu não posso comer chocolate, eu agradeço Ó, metade pra mim Meu Deus do céu Toma o seu quadrado Não posso comer chocolate Vou pegar outra fileira pra... Ó, o meu vai ser esse aqui e o pedaço daquele ali, pedaço médio É... Toma, pode ser o quê, né? Mévio A sorte nos percebe Bom, gente, já estamos aqui na segunda rodada, fiquei bem satisfeito, né? Eu também, né? Fala nada F F não B de bom Bom, ótimo, perfeito M, B de muito bom Adoro Pra cima Oh, brenenão 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 Produz Brenenão Segunda rodada E é pesadinho É pesadinho Agora vem tu comer Pedacinho, agora eu quero pedaço... Ai, vem tu comer É pesadinho É pesadinho É pesadinho É pesadinho Irmão É pesadinho É pesadinho Olha o que eu quero pedaço Olha o que eu vou ter que comer Gente, produção, 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 esse que é o meu pedacinho, produção Ué, tava roubando com a mão, bate o meu aqui, mas tá... Não, ó, tira tudo, hein? Uma hora depois... Olha lá Delicinha legal É... Terminou ainda? Terminou ainda não? Eu ainda tô com o pepino na minha boca, que eu ainda acabei esse negócio Acabou Ah, delícia, não? Hum... Falta um calço Diz que tomou Hum, adorei, ó Acho que é a primeira vez que eu come pepino, pepino natural, assim Natural Sem ser de pepino Vamos pro próximo Tomara que seja bom Gente, olha em comparação Meu prato, pranto, resenha é um prato flip E você é o primeiro a tirar Oh, não, vale olhar, hein? Hum, que nem que essa, não, meu? Hum, um pedaço Cês vem tirar pedacinho Pedacinho, tira pedação Tira pedacinho Ah, vai e chocolate de novo Parece que o mundo deu voltas, não é mesmo? O mundo não gira, ele capota Três, dois, um Hum Cheirinho de morte Estou brincando Hum, cheirinho bom Imagina o gosto É desses queijos mofados, né? É desses queijos mofados, né? Ó, produção, responde. Ai, ai, valeu, produção. Eu vou chorar. Seu pedaço. No, o Felipe ficou com mais mofado. Isso é novo. Pode comer, né? Vou passar a má. Três, dois, um. Vou comer. Não, não, não vou. Segue o balde, produção. Não vou. Não dá. Não dá. Não dá? Voltamos. Acabou de esmaiar. Dá estaca zero para ir numa estaca. O meu era um pedacinho. Quando eu falei, mano, um pedacinho. Chocolate. Eu te estima. Tô viva. Tô vivo. Tô na paz. Não, eu não vou falar. Aí vem esse queijo delicioso. Eu não vou falar que é horrível. Eu também não vou falar que é bom. É mediano. Porque no começo, ele é bom. No começo, né? No final, parece que tá no começo. Dá um bocinho. Estranho. Você não gostou, filho? Você vai dar nada, filho? No começo é ruim. No final, parece que você tá no começo. Então, tem como comer. Eu também... Não. O que foi, Gabriela? Você tá com esse tom brilhando, enjoada? O que que você fez? Nem toca nessa palavra, não. Traz o próximo mesmo. Tem contato. Victor, eu ainda medo que tu consiga. Acho que não. Qual é uma coisa ruim? Pedacinho. Ó, o que eu tô olhando. Vai vir pedaço. Caramba. Vem pedaço? Vem pedaço. Vem pedacinho. 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 Gente, ele é pedaço. E se for alguma coisa boa? Manda aí, produção. Se for uma coisa boa. Não vai ser boa. Não vai ser. Vai que é boa. Qual que é uma produção, sabe? O que eu falei? O que eu falei? Tira um pedaço. É pimenta. É pimenta, né? É pimenta. É. Se você tiver um pedaço, você vai comer um inteiro. Opa, o meu cachorro. Eu te interro. Esse aqui dá pra cortar, gente, mesmo? Não, é só um pé que é pra cantar. Sentar, né? Corta aí. Nossa. Mamamia. É boa sorte. Eu que eu posso te ler. Todo mundo pega o seu pedaço aí. Estão vendo? Eles me deram uma água, né? Nossa, nem vai te gosto mais. Ó, três almas. Caramba. Moleque. Caramba. Caramba. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Eu já comi. Oi, gente. Não estamos bem. Meu celular está doendo. O resente está com a mão na boca porque ele não está aguentando. Eu pego o meu. O maior. Eu pego o maior. Eu já tô quase me enganando. Ele, literalmente. Não me entendi livra, mas tudo bem. Ele pegou. Pra quem não sabe, pra quem pulou o vídeo. Ó, ele pegou o pedaço de pimenta assim. Jogou tudo lá. Uma pimenta inteira. Uma pimenta inteira. Eu tirei esse pedaço. O Felipe jogou o pedaço. Nem ele aguentou. O pedaço. Eu tô tentando entender o que você tá falando. Produção. Vai pra próxima. Próximo sorteio. Próximo sorteio. 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 Nossa. Eu acho, apenas acho, que é uma maçã. Eu acho que é um melancinho. Eita. Calma. 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 Não é um abacajú. Não é um abacajú da galerinha. É uma maçã. Um pedaço. Pedação. Ele pegou um pedaço. Ele pegou um pedaço. Ele pegou um pedaço. Gente, eu tô com a boca ardendo até agora. Mano, eu, eu, na hora que eu comi a pimenta, eu fiz um, um, assim, sabe? E aí agora, em volta do beijo, tá ardendo demais. Já passando de tudo quanto a coisa, não para de arder. Mas é isso. Bora pro próximo. Eu vou pegar isso aqui. Deixa muito like, porque eu sofri. Quem é um pedaço? Eu, Pitor. Eu sou pedaço. Gente, eu sou muito bem do que eu peguei pedaço e eu gosto muito de ela. Eu não gosto de apaparão. Dessa vez eu me dei, né? Bom, gente, acho que esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. O cara não para de comer, velho. Eu não achei. Deixem muito like, por favor. Por favor. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder vídeo nenhum. E é isso. Segue todo mundo lá no Instagram. E falou, galera. Tchau, tchau, tchau.